Música Menininha do canto lá, vim pra eles em mim Menininha do canto lá, guiarem os meus pássaros E por onde eu caminhar, e os olhos grandes de cima de mim Das novas do mar, me falaê, me falaê Menininha do canto lá, me fala mãe, me fala manga Menininha do canto lá, me falaê, me falaê Menininha do canto lá, me fala mãe, me falaê Menininha do canto lá, ou dá-lhe a sua bênção Menininha do canto lá, dê-lhe a sua, meu Deus Menininha do canto lá, vim pra eles em mim Menininha do canto lá, guiarem os meus pássaros E por onde eu caminhar, e os olhos grandes de cima de mim Menininha do canto lá, vim pra eles em mim Menininha do canto lá, vim pra FM, pássaros Menininha do canto lá, vim pra eles em mim Amém. 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 Amém.